O que vai escorrer? Se mata, hein, caralho, essa porra é o caldeirão e vem! 3, 2, 1, e vai! Se eu vou no fogo, seu fã, se eu vou morrer, seu rap Não importa, eu não sou um leão Se tá ligado, se para no chão Pode olhar na boca, esse cara pode te olhar na minha coloca Mas você vai ser escoachado igual sim a batalha do malota Igual sim a uns tempos atrás Não há 10 anos, não há 10 meses, mas não importa se o qrc Parou o bicho virou um estreguesse Parou o bicho cruzão, parou o bicho cruzão Pode mandar de parar o bicho trempando a batalha, porra o coração Se você não tem rima, essa porra Essa não é sua praça, mas isso aqui não é seu nome que eu vou lá Eu vou parar, sabe qual é o problema desse animal? Você vai virar uma estada de sal Eu não ouvi o instante de sal Quando você riu, você tá um animal Eu vou do filme e não tenho medo Vou abolir o MC que tá na minha frente Por isso que as vozes decõem O meu coração pode parar A pente nem mesmo morre E eu continuo no banco mudando Qual que vai ser da minha vida Eu continuo olhando no olho Mas no qualquer dessa pinta Vou tentar tirar minha avenida Sabe que é agora tão puro Você é feito um volta Volta pro passado Que eu tô de volta pro futuro É o que mostra Que o meu pote crescer É o que mostra Que eu sou o mundo que vem rurê Eu não tenho medo para esse maior Sabe que eu chego aqui na batida Porque eu sou o da vida Que no palco Só pegou e trouxe vida Família, aconteceu um bagulho O que te parou Vou perguntar um bagulho aqui pra MC Certo? Young Black, você quer ir pra autocalde? Tá suave, então marcha Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imãs do Young Black E diferentemente Barulhos pra quem gostou das imãs de QRZ Vamos lá, por vocês QRZ, 1 a 0 Jurados, 3, 2, 1 QRZ, 1 a 0 E tudo que vai Volta! Então cadê o outro? Cadê o outro alto? De verdade, Cadeirão A vibe tá muito louca Vamos continuar assim General, General, General Minha voz, compiteira Fez brigadeiro com o site O que vocês querem ver? SANTE! Minha voz, compiteira Fez brigadeiro com o site O que vocês querem ver? SANTE! Oh, 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 oh Ata rap carai Ata rap carai Estudantes carai Estudantes carai Oh, 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 oh Não quero o pulqueque Que é o terror dos rapistas Que precisa de flui O arrimado vai brancar Se não é a lupa volta Se se perdeu E esse papo tá Nenhuma morte no museu E aí? E tudo que eu vou Tô decapitando Tô passando a minha ideia Eu vou articulando E assim Porque eu sou feito Peppa Negra Não vou mostrando Que meu sonho Nunca vai ter fim Eu sempre tô aqui Se expondo pra guerra Já cortaram o meu tempo Mas essa guerra que cessa Sabe por quê? Se não é uma lupa negra Se virou minha gesta Eu sou MC de pele negra De barba branca Eu sempre tenho Comprei na parada O Bebio Fá do Bowel Fá do Rime Provisão é reticada Mas sabe que Eu faço não sim Esse MC eu pego Sabe o que eu vou destruir Porque você é o MC relevante Antes Uma noite no museu Hoje a batalha É muito grande O que é que ela fica assim Vou pro regional Os clavos desacreditam Mas é por isso Que agora eu faço meu fim Eu me garanto Pode chamar qualquer outro MC Por vocês Terceiro round Claro tem um comentário por aí Que os caras estão perguntando No Brasil inteiro O que tem na água de gel Eu não sei Jurados Três Dois Um Terceiro round Na casa Certo Mas se eu respeito A rosa preta Certo Que presteu estabelecimento Aí pra gente Tá fazendo É mais preparado E pra mira Que que é terceiro round De grito Que Soque Então levanta a mão pro alto Que o peixe vai vir naquele Nossa O Rafa é o melhor Meu irmão Rafa é o melhor E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPE 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 BH O IP O IP O IP O IP Não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Giro bem no O Yé O Yé O O O O O O O O O que tem na água, o que tem MCs que tem eloquência O que tem na terra, MCs na decadência O que tem na sua água, não sei, é com a prepotência Não tem nada, é por isso que cê não apenta Na minha água eu trouxe fermento Tô de benzeiro com a minha copenta E é por isso que cê é conão Hoje o empate hoje tá alocado Meu irmão branco parado no chão Ou será que a água penta, você não é um padre Será que se sustenta que estou de religião Será que você vai matar o assunto no peito E você vai resolver hoje na questão Só que por isso que eu tô te batendo É melhor que te ajuda Tô batendo na sua cara se fosse árvore Como se fosse um papo de macumba Por isso que agora você se fudeu Irmão, eu sou o registro do papa Pode ver que hoje eu tô batendo o meu Deus É parada Por isso vale que eu queimo o seu neurônio É melhor que o nome da igreja vai de batalha de rima Eu tô conseguindo exaltar o demônio Só que você se fudeu Mas o corpo é da questão Quando você riu assim, comprometeu Eu faço improvisação Só que eu danço a letra Por isso que você tá fundindo o chão Minha caixa é prometeus Eu tô trazendo sua destruição E é por isso que você não compete Você tem a caixa de prometeus Você é político Você só promete, promete Ei, sempre deu uma parada É por isso, mano, eu gosto de meu fim Você é tipo, prometeu E eu trego a coisa que você prometeu pra mim Eu tô cumprindo Por isso que agora eu tô pegando o seu crânio Eu tô repetindo e admitindo E eu falo que se fudeu Porque eu vou mostrando o que é meu conteúdo Eu quero que se fudeu até já tem lixo Que o rap é a sujeira Se o melhor não vai do mundo É isso Ó, mano, antes o papo com os MCs, mano Esse bagulho é básico, mano É tipo assim Se tivesse CFC nas batalhas Isso aqui teria um CFC Família, de verdade O Mike tem que tá assim, ó Você tem que rimar assim, ó Com a patina do Mike, assim, mano Se você fizer assim Se você fizer assim Você vai se prejudicar, família Então, mano, é o básico É assim, mano Certo? Acho Vamos lá Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Mas do Young Black Diferentemente Barulhos pra quem gostou da cima De QRZ Vamos lá Qualquer coisa Nós volto aqui Jurados 3, 2, 1 Young Black Próxima fase É isso Muito barulhos Para o QRZ